E é tropa se iniciando mais um vídeo, né? Começando mais um vídeo pra vocês daquele jeito. E hoje, como vocês puderam ver aí no título, eu vim conversar um pouco com vocês, né? Eu vim estar aqui no curral pra dar uma conversada com vocês e explicar a situação, o que tá acontecendo. É o seguinte, família, como eu saí de São Paulo, eu cheguei de São Paulo, na Maçã Maromba, eu acostumei meu público com conteúdo. Com conteúdo eu acostumei. Por isso minhas visualizações eram caídas, porque eu vim pro Nordeste, mas minhas raízes são daqui, né? Eu vim daqui, eu sou daqui, minhas raízes são daqui. E eu sou muito feliz, sou grato de poder representar meu Nordeste. Tá mostrando o dia a dia a vocês, um pouco disso, daquilo. E caiu por conta disso. E aqui tem muito conteúdo pra explorar. Tem, tem. Mas se as visualizações caem, eu também caio. Entendeu? Se as visualizações caem, eu também caio. Por que eu caio, hein, bô? Porque eu dependo do YouTube pra isso. Eu dependo. Eu dependo da visualização. Eu dependo de vocês assistindo. E se não tiver, não tem como. Eu me manter. E como vocês sabem, eu expliquei no vídeo. Lá em casa eu tenho que trabalhar, porque lá em casa é eu. Todo mês tem que ser eu. E eu jamais quero deixar minha família passar dificuldade. Em algum momento, minha família, meus irmãos, quem seja. Mas eu vou dar meu melhor. Vou me encontrar. Encontrar meu nicho. O nicho que eu digo, acho que é o tipo de conteúdo, né? Não sei. Mas enfim. Vai dar certo. Eu vou dar meu melhor todos os dias. E vamos voltar às visualizações do nosso canal. Vamos voltar com o nome de Jesus, voltar com tudo. Eu não posso parar. E eu tô pensando de ir em casa também. De ir em casa. Porque em casa meus vídeos, só com manhinha, deu 100 mil acessos. 100 mil. E ajuda bastante. Mas deram uma caída assim como vocês podem ver. Deram uma caída bastante. E eu vou ver o que a gente pode fazer aí. Muita gente mandando um monte de mensagem pra mim. Imbu, Imbu, Imbu. Tu tem que ir em casa, Imbu. Tem que sair um pouco. Mas vocês têm que entender, família, que eu tô com o Toguro. 24 horas. Tô com ele. Depende que ele que me ajudou hoje eu tenho as conquistas graças a ele. Porque ele me deu a primeira oportunidade. Mas eu sou grato por tudo. Enfim. Mas eu vou pensar meu pensamento com calma. Vou parar com calma. Pensar direitinho. Ver o que eu posso fazer. Mas sempre com o pé no chão. E cabeça erguida. E obrigado por tudo. Eu sou grato por tudo, família. Porque não é fácil. Aí a gente diz. É fácil gravar um vlog, um vídeo de 8 minutos. É não, gente. Quem tá aqui assim é fácil. Mostrando dia a dia por trás das câmeras é fácil. Agora eu quero olhar aqui e falar a verdade. Dizer que eu tô com você e vocês me ajudam. Mano, o fã é um fã. Eu acho o Zika. O cara que diz, nós tratou um fã, velho. Por quê? Caraca, mano. O fã que te colocou lá, pai. Foi o fã que te colocou aí. E eu digo pra você, compadre, que você quiser viver na internet, de que seja, você tem que ir pra cima. Não para. Mas é isso. Eu quis vir dizer a vocês aqui que minha visualização caiu um pouco. Porque, como mudou o conteúdo da moção, lá de São Paulo pra cá, as visões deram caídas um pouco. Mas é questão de tempo. A gente volta. Eu sei que a gente volta. Meus planos é bom, mas os de Deus são melhores que os meus. E jamais eu vou parar nessa caminhada no meio do caminho. Eu vou em frente, vai dar certo, só depende de mim. E depende de vocês também me acompanhar. Enfim, eu prefiro gravar um vlog aqui assim de oito minutos sozinho, conversando, do que com pessoas que não querem. Pessoas que não querem. E a gente não precisa estar insistindo em ninguém pra estar gravando. A gente grava com quem quer. E eu tô gravando sozinho aqui, metadeira na câmera, oito minutos. Vamos pra cima, eu falo, o motivo também é a galera. Mas queria dizer isso pra vocês. Que as visões caíram um pouco, sim, caíram. Mas eu vou voltar com tudo. Tô com dois canais pra tomar conta. Mas vão no Instagram, que no Instagram eu tô produzindo muito, família. Tô produzindo 24 horas no Instagram. Muitos rios também. E vamos bater um milhão e cem, em nome de Jesus. Se Deus quiser, esse mês ainda nós batemos um milhão e cem. E o Instagram tá me ajudando bastante. E daqui a pouco o Codorna tá com lá, família. Vou finalizar o vídeo com ele falando um pouco da história do Codorna. Vocês acompanhem que o Codorna é um cara incrível. Eu quero que vocês apoiem ele também. Porque o Codorna, ele tem uma história de superação de vida incrível. Eu já volto com vocês. Então, família, eu volto aqui. Vou chamar o Codorna. Quem é Codorna? Vou chamar o Codorna aqui. Bora, bora. Você tá dormindo? Você tá Codorna? Ô, Codorna! Teu nome é Codorna, festa? Pichinha de todo homem. Ô, Codorna! Entendeu? Cara do vídeo, o vídeo é desmantelável. Esse é, né? Tem parede com ele, não. Hã? Tem parede com ele, não. Não. Deixa ele vir ali, meu culpado de Codorna. Cadê ele? Por aqui? É por aqui, olha. Acho que é por aqui. Codorna é mais atrapalhado do que pau de cego, hein? É aqui. Eu fiz um vídeo aqui pra um mês seguidão, pô. E aí? E aí? Eu queria que você se apresentasse, né, mano? Que era, que é você. Hã? Da onde você veio e qual é o seu objetivo? Meu nome é Codorna. Eu vim de... Vim de uma pessoa, certo? Sim. Uma pessoa lá. Morar lá, mãe. Mas minha irmã. Ela divide, divide apartamento lá, cara. Com a amiga dela. Eu cheguei lá de intruso, né? Porque eu não aguentava mais estresse na casa da minha. Eu fui morar lá. E o bicho lá na língua. Infelizmente. Pode falar, tipo, seu pai nunca mora com você. É, mano. Meu pai... Tipo, eu tenho dois pais. Um de sangue e um que me fez, né? Não, peraí. O de sangue e o que me fez é o mesmo, né? Eu tenho o de sangue e tem o que me criou. Aí, nenhum dos dois quer mais eu, não, mano. O que me fez, só fez e foi embora. Até hoje não manda mensagem. E você é sozinho hoje? Sou sozinho. No meio de murro, né, mano? É, e o que me criou... Me criou, aí depois que minha mãe morreu, tacou força, não tá nem aí pra mim. Não manda mais mensagem. Então, gente, eu vou ter esse vídeo. Não é eu, vai ter o perfil do Codorna aqui. É aquele que apoia muito ele. Depende de onde eu for, mano. Eu pude levar você e sair comigo. Sei. Tá ligado, não? Você sabe isso? Sei. Se eu tiver um real no bolso, é 50 centavos meu e 50 centavos seu. Mesma coisa eu. Nós dividimos do mesmo jeito. Que nem eu e letrado. Se tiver um real no bolso, mano, nós estamos sempre a ajudar o outro, tá ligado? Se tiver 50 centavos, é 25 meu e 25 seu. Isso, porque se estamos na mesma correria que nós estamos, nós temos que ajudar o próximo, tá ligado? Tem que ajudar da melhor forma. E tamo aí, isso é engraçado. Alguém sabe, né? Bicho é gaiato, né? Demais, mano. Filho da rapaz. Isso aí é o que você farei com o teu, não. Depois vamos fazer uns ganhatiços aí aqui. Bora. Os stand-up, eu e você. Vamos. Chamar o rito do bichão aí também. Ele perdeu muita coisa ontem, hein? Esse povo, o seguidor da renda. É, pra ter gravado, né, mano? Poxa demais. Eu não tava gravando, não. Eu gravei, mas foi pra, tipo, pra stories, porra. Mas não foi nos stories, não tá lá, não. Então, mas eu achei só gravado. Ah, deixaram gravado. Tá ligado? Aí eu posso postar hoje. Eu vou postar você. Falando do vô, meteu o cacete no vô dele ontem. Esse satanás da... Minha avó era desmantel, mano. Era desmantel? Não prestava, não. Mas ele era gente boa. Era gente boa? É, ele aperreceu todas as vezes da minha avó, que ela endoideceu da cabeça. Pô, amestrinho, eu sabia tanto que cozinhava. Eu ia pra casa dela só pra comer o frango que ela fazia de forno. E agora? Agora ele morreu. Deve ser por isso que... Deve ser por isso. Ela pergou tanto de vez da mulher que a mulher ficou doida por causa dele. E ela cozinha agora, teu avó? Cozinha não, né? Ela nem cozinha, nem comprou comida, nada. Assim, nem como é que ela vive, mano. Faz três anos que eu vejo ela com a mesma roupa. Eita satanista. Mas é isso, isso aqui é o Codota pra vocês. Vai ter muita resina aí junto aí, né, mano? Eu expliquei pro pessoal que o conteúdo tá meio fraco, mano. Tem muitos personagens aqui, né, mano? É, tá com muito pouco personagem. E tinha mais, só que alguns foram embora, né? Mas não para, mano, com tudo isso. É. Tá ligado? Nós não vamos parar. Tá ligado, né? Então tamo junto, com o Adornal aqui na voz. Eu comparo aqui também. E a menininha, mocinha, tá bem? Vai ser blogueira quando crescer? Vai mesmo? Vai ser blogueira, viu? Vai dar trabalho ser blogueira, ó. Vai dar não. Vai não? Ele não deixa não, irmão mais velho. Deixa não. Mas é isso, família. Mais um vídeo pra vocês. Deixa aquele like, já se inscreve. Apoio nesse conteúdo aí. Tão poucos personagens, mas enfim, não vou parar de jeito nenhum. Quem é o Imbu pra parar agora, né? O Imbu que veio de lá pra parar agora, para não. Então vamos pra cima. Deus abençoe todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.